O defensor público vai orientar, a gente chama de assistido, a pessoa que nos procura, ao problema que ele tem. Ele tem um caso concreto, seja um problema de consumidor, ele fez um financiamento de automóvel. Está com dúvida nas clausas de interpretar, a gente vai orientar, vai explicar, vai ver se é caso de judicializar ou não. Às vezes é um caso que pode resolver através de acordo. Então qualquer problema que a população tem, ela pode estar procurando o defensor, que a gente vai estar orientando da melhor forma possível. Às vezes nem é preciso judicializar aquela demanda, apenas um esclarecimento dos direitos que ele tem, que ter. É isso que a nossa importância é fundamental. Apesar da importância do papel do defensor público para o acesso à justiça, muita gente desconhece ainda a real função deste profissional. Para chamar a atenção da sociedade civil e dos representantes dos poderes legislativo e executivo, sobre a necessidade de fortalecer a instituição, uma audiência pública foi realizada aqui na casa. A proposta partiu do deputado Virmontes Cruvinel, do PSD. Nós percebemos hoje que o acesso à justiça é uma demanda muito grande por parte da sociedade. E nós sabemos também, inclusive constitucionalmente, que a própria defensoria pública ocupa esse espaço de garantir o acesso do cidadão à justiça, a busca de informações e o que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente reconhecer isso. Nós fomos convidados a participar dessa audiência pública. Eu acho que discutir defensoria para a implantação efetiva, a consolidação no estado de Goiás é importante para a gente, como gestor, para mostrar à população, mostrar à sociedade de modo geral o trabalho que é realizado, o papel institucional, o papel do defensor público nesse contexto social. Goiás foi um dos últimos estados a instalar defensoria pública. Criada por lei em 2005, até hoje não conta com uma estrutura adequada para seu funcionamento. Só para se ter uma ideia, a instituição tem atualmente 31 defensores públicos. Os profissionais que atuam aqui na capital goiana atendem em média cerca de 17 mil processos por mês. É o maior desafio porque somos apenas 31 defensores, infelizmente não conseguimos atuar ainda no interior. Fazemos o que podemos com o auxílio do motorista da defensoria pública, indo até a parecida de Goiânia, mas regiões mais distantes, infelizmente a gente não tem capacidade de pessoas para poder estar se deslocando. Inclusive, se a gente deslocar um defensor, vai perder 10 senhas de atendimento, que por dia cada defensor atende no mínimo 10 senhas. Então é preciso chamar mais defensores para a gente estar interiorizando a defensoria para que toda a população efetiva de Goiás tenha essa prestação de serviço público. O presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Joaquim Neto, também participou das discussões em torno do fortalecimento da instituição e deixou claro a importância desse debate, que deve ocorrer em todo o país. Nós nos propusemos a nos deslocar até aqui ao estado de Goiás com o intuito de apresentar a defensoria pública à população, na verdade, reforçar esse papel que a defensoria pública vem muito bem desempenhando, apesar de ser a defensoria pública mais jovem do país, de não possuir um número satisfatório ainda de membros, de defensores públicos, de quadros servidores e de estrutura, de não ter ainda a capilaridade que o estado exige, que a população goiana exige. Então nós reputamos que seja um momento ímpar, onde nós vamos discutir a defensoria, a sua atuação, o seu papel, a diferença que faz a presença da defensoria pública em qualquer lugar que se instale.